Shows, festivais de música pelo mundo Sumir Sonic Festival, Japão O Sumir Sonic Festival é um relatório anual de dois ou três dias de festival de rock realizado ao mesmo tempo em Osaka e em Tóquio. A maioria das bandas tocadas em Osaka, no primeiro dia, tocam também em Tóquio no dia seguinte, e vice-versa. O primeiro festival aconteceu em 2000 e atua até os dias de hoje, sempre acontecendo no início do mês de agosto. A programação contém muitos músicos do rock japonês de ambas as companhias discográficas, e também músicos internacionais.